Vamos aprender a fazer uma barra de camisa, tá bom? Vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite, a hora que você estiver assistindo. Olha, a camisa tá pronta, pelo lado do avesso, você pega a camisa, faz isso, dobra, leva no baixo da máquina, cola a arete, pedala, segura aqui, vendo? Torna a dobrar, ó, ajeita na emenda, ó, tira logo as pontinhas de linha, porque daqui vai para o arremate, mas aí já nem tem mais que tirar arremate nenhum, só para conferência mesmo. Já fizemos a barra de baixo, agora vamos para a barra da manga. Mesma coisa, ela tem uma curvinha, a gente pega aqui, ó, sempre no encontro das costuras, tá? Vamos aqui, leva aqui de novo, dobra, mesma coisa, ó, dobra e já vamos para, ó, para a costura. Ela já tá totalmente toda dobradinha na largura certa, só a gente rodar, ó, ó, nem precisa mexer em nada, só tira as pontinhas das linhas e faz o encontro aqui, ó, sobreposto. Essa máquina, ela não faz retrocesso assim, o retrocesso dela é passando por cima da linha, da própria costura, ó, de novo, ó, dobrou, colocou aqui, ó, de novo, ó, só rodar, porque aqui já tá feita a barra já do tamanho certo, ó, ó, fazendo devagarzinho, que vocês não conseguem, ó, tira as linhas, tira as linhas e, olha, tá pronta a nossa barra de camisa. Tira aqui, vou mostrar para vocês como é que ficou, ó, ó, no encontro. Olha, fica assim, ó, por dentro, né, que é o avesso e o direito, tá? Na manga a mesma coisa, tá bom? Muito obrigada e beijos!